Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Fernando e eu sou o conciliador formado em Paraupebas durante o ano de 2016, com o apoio do Nupemec e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu atuo pelo SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O nosso objetivo aqui é encontrar uma solução para a questão de vocês, mas por meio de um acordo que vai ser construído por vocês mesmos. Eu não sou juiz, eu não estou aqui para julgar, nem para dizer quem está errado, nem quem tem razão. Eu não conheço os senhores e eu sou totalmente imparcial. Eu estou aqui para facilitar a negociação entre vocês e ajudar os senhores a encontrar uma solução que seja interessante para ambas as partes e que seja um acordo firmado de livre vontade entre vocês. Desde, é claro, que não haja no acordo nada que contrarie a lei. Vai ser um esforço conjunto. Aqui nós trabalhamos com a etapa pré-processual, mas o que é isso? É uma tentativa de resolver a questão que surgiu entre vocês sem abrir uma ação judicial e para que um não tenha que processar o outro por uma questão que possa ser resolvida aqui por meio de um acordo. E vocês compareceram aqui hoje porque foram convidados, não intimados. Portanto, os senhores estão aqui hoje voluntariamente. Vocês não são obrigados a fechar um acordo aqui hoje, assim como um não é obrigado a aceitar a proposta do outro, mas também podem ser feitas contra-propostas. É importante que vocês fiquem completamente à vontade para falar, argumentar e negociar. Todos vão ter oportunidade de falar e ser ouvido. Enquanto um estiver falando, o outro deve permanecer em silêncio. Se quiser fazer alguma pergunta ou comentário, pode usar papel e caneta para anotar e perguntar depois, quando for a sua vez de falar. Então, um não interrompe o outro, e assim a gente garante uma sessão tranquila e satisfatória para todo mundo, certo? Sim, pode perguntar. A sua vez de falar? Daqui a pouco. Mas primeiro, a gente ouve a pessoa que deu entrada aqui no Sejusk. Na sequência, a gente ouve a parte que foi convidada. As sessões aqui não são públicas. Aqui não são produzidas provas de nenhum tipo. Se vocês não chegarem a um acordo, a gente encerra a sessão, não imprimir nenhum documento, e ninguém assina nada. E nada do que for dito por vocês hoje aqui vai ser divulgado, comentado, nem transmitido a ninguém, onde quer que seja. Se for obtido o acordo, a gente imprime, vocês assinam, e em seguida, esse acordo vai ser homologado por um juiz. E a partir daí, vocês vão ter na mão um título judicial. E se acontecer de algum de vocês descumprir o que está no acordo, a outra parte vai poder entrar na justiça com uma ação de execução. Ou seja, ela vai poder cobrar judicialmente. Por isso, é importante que vocês se comprometam somente com aquilo que vocês possam realmente cumprir. Fique calma. Me ouça. A senhora não pode xingar ninguém aqui. Sim. É palavrão, sim. Essa palavra é inaceitável aqui. Eu sei que ela lhe interrompeu, mas ela já foi advertida. A senhora não precisa se alterar. Quer um copo d'água? Olha, eu entendi que a senhora acha pouco o que ele está oferecendo, mas observe que ele já se dispôs a ajudar com as despesas da criança. E isso já é um bom sinal. Ah, não é filho dele? Deixa eu ver se eu entendi o que a senhora falou. A senhora concorda em pagar a fatura, mas desde que seja sem juros, sem multa, com desconto, e tem que ser parcelado. É isso mesmo? Não faltou nada? Não, não é relevante para o acordo agora a senhora dizer que puxou o fio direto do poste para não ficar no escuro com as muliçocas. Assinam o presente acordo em três vias por expressar a vontade livre dos interessados, duas das quais serão entregues às partes nesta sessão, e uma permanecerá anexada ao procedimento de conciliação para a homologação da juíza coordenadora do SEJUSC, constituindo-se em título executivo judicial. Parabéns pelo acordo. O senhor pode responder a nossa pesquisa de satisfação? Mas é rapidinho. Não, não é obrigatório. Pô, pessoal, não vai embora, não.